Tradicionalmente, a formação académica em Psicologia tem utilizado metodologias de ensino maioritariamente expositivas, onde os estudantes são agentes passivos na aquisição do conhecimento. O modelo académico da licenciatura em Psicologia da Universidade Europeia pretende inovar através do ensino de competências que desenvolvem simultaneamente conhecimentos, aptidões e atitudes. Assim, esta licenciatura prima por pontos fortes, nomeadamente o ensino sistémico de conteúdos teóricos e práticos, ou seja, o desenvolvimento de competências técnicas, art skills e relacionais, soft skills, a simulação de situações de prática profissional através de uma metodologia de ensina ativa, usando casos construídos com profissionais da área, a imersão profissional em contexto real através de dois estágios observacionais a partir do segundo ano, a educação interprofissional com entidades parceiras de referência e outros profissionais através de conferências, masterclasses, workshops, visitas de estudo e eventos interdisciplinares e experiências de internacionalização fundamentais para a formação de profissionais globais. O plano de estudo é convergente com as orientações profissionais para a Psicologia em Portugal, na Europa e nos Estados Unidos, e a Universidade Europeia conta com uma testoteca e laboratórios bem equipados e robustos que dão suporte a aulas práticas e à simulação pedagógico-profissional. Tendo em conta as necessidades do profissional do futuro, o curso de Psicologia da Universidade Europeia pretende ser uma oferta inovadora, sustentada pelas máximas exigências éticas, de rigor e de excelência, inerentes a esta área profissional. E aí Obrigado.